Olá, estamos aqui para mostrar um novo invento aqui da panha de chapa de caba. Mas primeiro vamos entrevistar aqui um rapaz aqui que está colhendo a chapa de caba de forma tradicional. E aí, Kaique, como é que está aí? É, está bem. O serviço está rendendo, mas sabe como é que é, né? Cansa as pernas, os pés, os dedos, mas a posição é ruim, mas está rendendo. E se eu te mostrasse uma nova ferramenta da panha? É, deve que rendia mais, né? Pois é, eu vou te apresentar então uma nova ferramenta aí que pode revolucionar a panha do chapa de caba. Então, a ferramenta é bastante simples. Ela é composta por um adaptador de redução de 100 para 50 milímetros. E um cano de PVC de 50 milímetros. Então, eu mandei cortar peças de um metro que eu posso encaixar aqui por baixo, alongando, por exemplo, dois metros, três metros no máximo, que é o ideal. Então, eu posso simplesmente ir catando. As chapa de cabas vão cair aqui em cima, dentro do funil, e elas vão estar descendo por esse cano. Então, como vocês viram antes, catar chapa de caba o dia todo é bastante dolorido, embora que seja parceroso. E com essa ferramenta, isso irá facilitar bastante a panha da chapa de caba. Então, agora eu vou fazer demonstração de como que funciona. É só ir passando no caule, que as chapa de cabas vão estar caindo tudo aqui dentro do funil e descer pelo cano. Rapidinho, você limpa o pé. Ou seja, com essa ferramenta, os chacuas vão passar até fome. Porque vai ficar faltando chapa de caba para eles. O Kaique, o que está achando da nova ferramenta? Agora sim. Você acha que vai render mais agora? É. E está mais confortável essa panha? Confortável. Perfeitamente. Então é isso. Então é uma nova ferramenta. E o que você acha? O que vai acontecer com essa ferramenta? Vai virar o febre do meu youtuber. Vai receber o Brasil inteiro. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Quem ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva. Também não deixe de dar aquela curtida no vídeo. Muito obrigado a todos. Tchau.